Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do terceiro ano do Colégio Maús. Ei, terceiro ano, vocês estão bem? Vocês fizeram a atividade que eu deixei aqui? Estão fazendo, assistindo todas as videoaulas e fazendo todas as atividades? Parabéns, eu sei que essa turma é muito dedicada. Eu recebi algumas imagens, coloquei na videoaula anterior e as outras que eu não coloquei ainda porque são de produção de texto, né? Que eu pedi para tirar, fazer um bicho com as mãos, se lembram? Mas é na produção de texto. Eu já recebi três, faltam muitos ainda, assim que eu for recebendo na próxima videoaula da disciplina de produção de texto eu coloco, tá? De língua portuguesa, gente, as cartinhas que eu recebi até agora eu já coloquei aqui, mas estou aguardando muita gente ainda, tá? Agora nós vamos fazer, iniciar, né? A correção do para-casa. Foi um para-casa de caderno, né? Não precisava copiar as perguntas, somente as respostas. O primeiro era assim, olha, para que serve cada sinal de pontuação? E dê exemplos. Aí eu primeiro fiz o exemplo e depois vai ter a explicação. Eu não sei quais frases vocês fizeram como exemplo, mas se tiver usado o sinal adequado, tá certinho, tá? Maria disse, dois pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Vamos ao cinema hoje, Mariana? Usei o travessão e interrogação. Não, vírgula. Hoje tenho que estudar, exclamação. Que legal! Outra exclamação. Então, vírgula. No fim de semana, iremos. Tá? Fez uma pergunta para ela. E eu achei esse aqui, esse aqui não fui eu quem fiz. Achei. Com outros sinais de pontuação que eu nem pedi para vocês, não. Mas eu achei interessante e vou ler aqui para vocês, tá bom? Sou o ponto final. Venho no fim de uma frase para indicar que ela acabou. Eu sou a vírgula. Minha função é indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Nós formamos um casalzinho simpático. Somos o ponto e a vírgula. Indicamos uma pausa maior que a vírgula sozinha. Como vão? Tudo bem. Sou o ponto de interrogação. Sirvo para fazer perguntas. Sou o travessão. Sirvo para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Somos gêmeos. Esses aqui, os dois pontos. Indicamos uma pausa maior que o ponto e vírgula. Somos empregados também quando, antes de uma citação, enumeração de itens e exemplos. E no diálogo também, né? A gente usa travessão. Dois pontos, travessão. Que reticências. Somos três irmãs. Indicamos dúvida, incerteza ou suspensão de pensamentos. Somos as reticências. Somos os parênteses. Servimos para separar palavras ou expressões na frase para chamar atenção ou dar uma explicação. Ah, esqueci do exclamação. Olha. Ô, ah, viva, bravo. Que público maravilhoso. Senhoras e senhores. Sou o ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo. Gosto de... Sirvo também para indicar medo, espanto e surpresa. Somos as aspas. Servimos para indicar citações ou para chamar atenção sobre uma palavra ou expressão. Então, aqui tem outros sinais de pontuação também, né? Mas eu acredito que vocês fizeram direitinho, porque tem nos nossos livros, né? De português e gramática e ortografia. E também nas videoaulas anteriores. Agora, gente. Deu a louca aqui nessa pessoa que escreveu tudo errado, né? Deixou para vocês corrigirem. Vocês fizeram direitinho? Vamos ver como é que ficou? O girassol está lindo. A gente fala assim mesmo, né? A gente não fala Ó, girassol está lindo. Não. A pronúncia, a gente fala Ah, o girassol está lindo. Mas a gente não escreve assim. O girassol está lindo. Com G, com S, S, com L. O U é Ó, maiúsculo, início de frase. Está é está. E lindo é lindó. Quem gosta de comer cacau? Esse cacau aí eu não gosto, não. Esse aqui eu gosto, ó. Quem, com M, não com I, N, letra maiúscula, gosta de comer cacau com U. Cacau com L deve ser muito ruim. O lençol está sujo. U não. É O lençol está sujó. O lençol está sujo. Vocês estão observando que às vezes encontramos esses erros em produções de texto. Às vezes a criança está, o aluno está olhando o quadro, copiando. Ele olhou lá e na hora que ele vai registrar, ele não olha de novo para conferir. e erra, né? Isso aí a gente tem que ter uma atenção. Maria comprou pastel e mel de abelha. Olha ali, Maria com letra minúscula, comprou com N antes de P, com L, pastel com U. Vamos ver como que fica. Maria comprou pastel e mel. Vocês acertaram aí? Parabéns. Escreva uma frase usando a palavra, o ponto de interrogação e a palavra mal. Você acha que devemos fazer mal aos animais? É uma pergunta e eu já sei a resposta. Claro que não. Escreva uma frase usando o ponto de exclamação e a palavra mel. Que mel delicioso! Escreva uma frase usando reticências e a palavra sol com L. Se tiver sol amanhã, nós iremos ao clube, para uns piqueniques e deixar reticências, porque nós vamos fazer tantas coisas, né? Que às vezes a gente até cria na hora que vai fazer. o pensamento foi interrompido. Escreva uma frase com ponto final usando a palavra sol com U. Eu sou uma professora que ama exercer a profissão. Sol mesmo, gente. Eu amo dar aulas, agora por videoaulas, né? Mas eu amo esse contato com a criança e quando eu percebo que vocês estão aprendendo, não estão assimilando o conteúdo, enviando para minhas atividades, isso é o maior pagamento que tem. O maior prazer que uma professora tem é ver o progresso do seu aluno, tá? E eu desejo e oro por vocês, para que vocês consigam compreender tudo que estão estudando agora num formato diferente de aula, né? Mas vocês conseguem, vocês são muito inteligentes. O que significa sinônimo de uma palavra? Dê dois exemplos. Sinônimos são palavras do mesmo sentido ou pelo menos muito parecidos. Exemplos. Bonito é lindo. Perfumado é a mesma coisa que cheiroso. Se quisesse fazer uma frase, poderia colocar A professora Graça é bonita, linda, perfumosa, perfumada e cheirosa. Eu ia amar. Mas eu não pedi frase não, tá? Só uma brincadeira para descontrair. O que significa antônimo, gente? Tem até uma musiquinha do antônimo, do sinônimo, depois eu vou pegar o link para colocar aqui para vocês. Antônimo é uma palavra que tem sentido contrário de uma palavra, por exemplo, bonito e feio, perto e longe, permitido e proibido. Se tivermos um texto, né, com algumas palavras destacadas para vocês darem sinônimo ou antônimo ou então até mesmo significado, a gente tem que ver o contexto em que ela está inserida ali naquele texto. Por isso que lá no dicionário a gente vê o verbete de uma palavra e às vezes uma palavra tem cinco, seis significados que a gente chama também de acepções. Às vezes para uma palavra vem o significado um, dois, três. Por quê? Porque às vezes ela tem significado diferente dependendo de onde ela está inserida, de onde ela está escrita, tá? Num texto. Então vamos dar continuidade aqui. Escreva as seguintes palavras na ordem alfabética. Vocês observaram que todas começam com a vogal A? Então como que eu vou colocar em ordem alfabética? Eu olho a segunda ou terceira letra, tá bom? Aero moça, amém, abolição, açaí, afilhado e axila. Vamos ver como que ficou? Abolição, né? A B, açaí, a C, você se diria aí, aero moça com a E, afilhado, amém, aumento e axila. Acertaram? Parabéns! Quando devemos usar letra maiúscula, gente? No começo de um período, verso, citação direta, títulos de textos, títulos de livros, títulos de jornais, de revistas, nome de marcas, qualquer marca de alimento, de roupa, de móvel, de carro, qualquer outro produto, títulos de filmes, de desenhos, títulos de músicas, tudo inicia com letra maiúscula, tá? Nos seres reais ou fictícios. Reais é uma pessoa com existência própria. Pedro, Graça, os alunos do terceiro ano, aí o nome de todo mundo, ó, tá incluído aqui, tá? Nos substantivos próprios. E a Cinderela, que é um desenho, né? Agora, nos topônimos reais ou fictícios. O que é isso, professor? Vamos ver aqui? Ampliando o nosso vocabulário. Topônimos. Guardem aí, hein, gente? Terceiro ano, já sabendo o que são topônimos. É a ciência que estuda os nomes de lugares, tá? E a origem desses nomes. Então, Rio de Janeiro, por que chama Rio de Janeiro? Rússia. Por que recebeu esse nome? Maranhão. Você sabe por que o Brasil tem o nome de Brasil? Por causa de uma madeira que existia, muita delas aqui, foi muito explorada. Ainda existe, né? Mas quase que ficou extinta. Por isso que recebeu o nome de Brasil. D. Nos nomes mitológicos, né? Das lendas, Iara, Saci, A Cuca e outros. Nos nomes de festas e festividades. Natal, Páscoa, tantas outras datas comemorativas que a gente tem, né? E minúsculas, gente? A gente usa, em geral, para escrever os substantivos comuns, né? Garrafa, copo, prato, lápis, borracha, canetinha, caderno, livro, mochila, tudo com letra minúscula. Mas, se essas palavras iniciarem uma frase ou forem escritas depois do sinal de pontuação ou for iniciar o título de um texto, aí é a letra maiúscula, tá? Mas, aqui, as minúsculas, ó. Para escrever nomes comuns. Esses nomes são substantivos comuns, desde que não estejam em início de frases ou depois de um sinal de pontuação. Escreva exemplos do emprego da letra maiúscula. Minas Gerais é o nome do nosso estado. Se a gente fosse olhar isso aqui, ó. O topônimo. O topônimo. Por que que chama Minas Gerais? Porque a região, essa região daqui, cheio de minas. Muitas minas, ainda existem minas, muitas minas. E, na época do Brasil colonial, na época dos bandeirantes, foram muita exploração de ouro, né? E, de outras coisas, hoje em dia, eles exploram o... para fazer o aço, né? Miné, igual a Vale do... Miné, eles exploram o minério de ferro para fazer o aço. Apoio Mineiro, nome de um supermercado. Cecília Meirelles, nome de uma poetisa, né, gente? Que escreveu tantos poemas lindos. E Matilda. Matilda, nome de um filme. Vocês se lembram? Agora, eu pedi para escrever cinco palavras com R forte. Eu coloquei essas aqui. Não sei quais vocês colocaram. Roupa, rato, rua, rio e regime. E cinco com R fraco. Careta, barulho, cara, duro, era, feira, buraco, careca, tantas outras aí que vocês podem ter registrado no caderno de vocês também. E agora, olha aqui o que eu falei, nós vamos fazer todos juntos. Vamos ver o que é. Eu peguei uma atividade aqui que é para completar com R ou RR. Aqui, olha. Urubu, borracha, terraço, amarelo, barriga. Vamos observando aí, gente. Ferradura, mariposa, jarro, amora, cachorro, terreiro, pirraça, corrida, garrafa, girafa, verruga, torrada, pirulito, macarrão, farinha, cadeira, serrote, morango, garrote, bandeira, empurra, peneira, verdura, marreco e barata. Cadê as palavras? Cadê o R e o RR? Vamos ver? Urubu, R fraco, né? Borracha, com dois R's, terraço, também, com dois R's, amarelo, um R só, e barriga, dois R's. Ferradura, né? Dois R's, mariposa, R fraco, um R só, jarro, dois R's, amora, também, R fraco, um R só, cachorro, dois R's, terreiro, dois R's, pirraça, dois R's, terreiro, a gente pode observar, dois R's, e o R fraco, aqui, né? Ró. Corrida, dois R's, garrafa, dois R's, verruga, dois R's, torrada, com dois R's, pirrulito, R fraco, também, um R só, macarrão, dois R's, farinha, um R só, R fraco, cadeira, um R só, R fraco, também, serrote, dois R's, morango, R fraco, também, um R só, garrote, dois R's, bandeira, um R só, R fraco, empurra, dois R's, peneira, um R só, verdura, também, um R só, ambas, possuem R fraco, marreco, R forte, barrata, R fraco, né? E um R só. Então, não precisa copiar, não, tá, gente? Só pra vocês visualizarem a escrita de palavras com R, R e R, no Paracasa, eu dei R forte, né? Pra vocês fazerem. Então, gente, hoje, nossa videoaula acaba por aqui. Eu estou deixando atividades pra vocês fazerem no caderno também. Não é necessário copiar a pergunta, combinado? Paracasa, criar um texto. Professora, mas nós não estamos na aula de produção de texto. Eu sei, mas língua portuguesa, o próprio livro de vocês, né? Propõe muita produção de texto. E esse texto aqui vai ser gostoso de fazer. Eu vou deixar o meu registrado aqui. Vou tirar, vou tirar, vou fazer, tirar foto e colocar aqui também o meu. Imagine que você está perdido ou perdida em uma ilha. O que que aconteceu pra você ficar perdido nesse lugar? Quando aconteceu o fato? O que você fez? O que que você comeu? Você passou por algum momento de perigo? Como você conseguiu sair de lá? Que conselhos você dá pra uma pessoa, pra quem, né? Passar por uma situação semelhante à sua. Semelhante é igual, parecida. Não se esqueça de dar um título bem criativo pro seu texto. Dica. Cada resposta completa dessas que eu coloquei aqui, olha, forma um parágrafo. Não pode esquecer de mudou de assunto, mudou de parágrafo. Por isso que eu coloquei as perguntas. Cada resposta completa dessas perguntas vai formar um parágrafo. Combinado? Responder uma ou ponto que você quiser lá, que for necessário, dependendo do sentido da sua frase, muda de parágrafo pra responder outra. Não precisa saltar linha em produção de texto. Não se usa saltar linha em produção de texto. Quando vocês estavam no primeiro, no segundo ano, vocês saltavam, que era a letra maior. Agora não. É uma linha debaixo da outra. Não tem necessidade de saltar. Mas também tem que ser uma letra legível, tá, gente? Caprichada, não muito pequenininha, pra gente não conseguir entender, tá bom? Aí, cada parágrafo, então, forma uma... Cada resposta completa, forma um parágrafo. Aqui eu coloquei uma imagem de alguém numa ilha pescando, tomando água de coco. Será que tá perdido aqui? Quem tá perdido vai ficar nessa tranquilidade toda? Quero ver o texto de vocês, mesmo porque... Olha aqui. Não se esqueça, capriche na letra e verifique a ortografia, se tá tudo escrito certinho. Tira uma foto, seu texto, envia pro colégio. Pra gente colocar aqui. Isso aqui não é se você quiser tirar uma foto, não. Essa é uma atividade que eu vou registrar aqui, tá bom? Tem muitos alunos aí na sala. E tem muitos alunos que eu não tô recebendo atividade deles aqui, não. E eu fico com tanta vontade de ver, tá bom? Número 2 do Paracasa. Você vai recortar de materiais que você tiver em casa e colar em seu caderno. Pra você não ficar só escrevendo, eu dei aqui uma atividade de recortar e colar. Pode ser livro velho que você deixa só pra fazer recorte, jornal, revista velha, folha de propaganda que vocês tiverem aí na casa de vocês. Número 2, que é o número 1, é a produção de texto. Número 2, 5 palavras iniciadas com letra maiúscula. Tranquilo, né? 3, 5 palavras iniciadas com letra minúscula. 4, 5 palavras com um S. 5, 5 palavras com dois S. 6, 5 palavras com C, E. 7, 5 palavras com C, I. 8, 5 palavras com C, Cedilha. 9, coloque em ordem alfabética as palavras que você colocou que são escritas com S, S. Essa aqui, ó. Só as que estão, que tem S, S. Que vocês colarem aqui na 9, vocês vão colocá-las em ordem alfabética, tá bom? 10, recorte e cole 5 palavras oxítonas com acento. Vou dar um exemplo. Café, tem acento e é oxítona. Pode ser que vocês olhem e encontrem essa lá. Recorte e cole 5 palavras oxítonas sem acento. Por exemplo, andar, falar, mamão, avião, porque o tio não é acento. Gente, me perdoem, aqui é R maiúsculo, tá? Foi um erro de digitação, me perdoem aí. Mas eu observei aqui. Recorte e cole 5 palavras proparoxítonas. Depois, 5 palavras paroxítonas acentuadas. E por último, 5 palavras paroxítonas sem acento. Professora, por que você não colocou aqui com ou sem acento? Porque, gente, toda palavra proparoxítona é acentuada na antepenúltima sílaba tônica, sílaba forte dela. Por exemplo, título, ló é a última, tu é a penúltima e o ti é a antepenúltima e tem acento, tá bom? Então, eu espero, voltarei na próxima videoaula fazendo a correção dessa atividade aqui. Cola bonitinho, não passem muita cola, só um pinguinho de cola pra não ficar grudando no caderno, tá bom? Façam com capricho. Se quiser tirar uma foto da atividade que você fez, aí é se quiser, tá bom? Dessa atividade de colagem, manda pra mim, tira com você, assim, ó, segurando que eu vejo seu rostinho. Agora, da produção de texto, é a atividade que todo mundo tem que enviar. Agora, dessas palavras, é se vocês quiserem. Às vezes, vocês estão fazendo alguma atividade, na última videoaula, eu coloquei uma foto da Larissa fazendo a atividade, ela quis tirar e eu achei lindo. Se vocês quiserem fazer o mesmo, fiquem à vontade, tá? Então, gente, outra coisa, na próxima videoaula, nós vamos fazer um ditado, mas não é igual àquele, não. Eu pergunto, você responde. Não precisa de enumerar, não, que eu vou deixar vocês enumerarem na hora, eu vou dar um tempinho, tá bom? Então, o ditado vai chamar, eu pergunto e você responde, tá bom? O que você vai perguntar, professora? Eu não sei. Nós já estudamos tantas coisas por aqui, né? Deem uma olhadinha aí, que na hora, você vai conseguir, tá bom? Vai ser bem legal também, na próxima videoaula, me aguardem. Gente, eu continuo aqui com muita saudade de vocês. E eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho